Hello, princes! Sejam bem-vindos ao meu canal, hoje é dia de vídeo novo por aqui e hoje nós voltamos mais uma vez com o quadro Taiboldo Desta vez vamos fazer o Taiboldo deste produtinho aqui da Salon Line Se você quiser conferir tudo o que eu achei, qual a minha reação Tudo, tudo, exatamente tudo, porque eu sou a pessoa mais séria do mundo, né? Cuidado de ver na minha cara as coisas É só assistir no vídeo e vem comigo! Bom, bora lá! Meu cabelo tá lavado com shampoo, condicionador... creme... não Shampoo, máscara e condicionador, né? Pra quem me acompanha nos stories já sabe o que eu fiz com condicionador E quem viu o vlog também que saiu há mais de um mês aqui no canal Porque eu gravo vídeo antecipado, né gente? Então esse vídeo tá lá na frente Viu o que aconteceu com o condicionador? Tudo bem, prosseguimos Tá lavado, não passei mais nada, ele tá aqui molhado E eu vou primeiro ler as considerações do que a marca fala sobre o produto, né? Bora lá! Sala online Hashtag todo de caixa Vinagre de maçã Brilho e controle de frizz Ativador de caixa Definição é pra já Sem enxágue Curvaturas 3A, B e C 4A, B e C Meu cabelo é 3A, 3B, tá? Cabelos cacheados, crespos, crepríssimo ou em transição 100% vegano, olha aí Proteção UV, isso é muito importante Nossa senhora, que importante isso Proteção UV, protetor solar, tudo é importante essas coisas, tá gente? É, cheirinho mara por 24 horas Deixa eu ver o cheiro Hum Hum Esse cheiro me traz memória, sabe? Lembrança de quando eu morava lá na Baixada Nossa, eu fiquei emocionada Nossa, é muito Muito gostoso, sabe? Muito cheiroso, assim Nossa, eu amei Não tinha me atentado a esse ponto, sabe? Voltando É, feito com amor, turbinado, combinado de maçã, brilho extremo Cutículas seladas e reconstrução da fibra capilar Black belt Carga extra de brilho e maciez no fio Rica em vitamina C, antioxidantes e colágeno Panthenol Hidratação interna de longa duração Qual é a sua curvatura? Qual é a sua curvatura? Me conta aqui embaixo com essa curvatura A minha tá na linha de cachado Porré, é 3A, 3B É, liberado sem Sulfato, petrolato, silicone, óleo mineral Parafina, parabéns Olha aí, pra quem gosta de produto liberado Esse daqui da linha da Hashtag, tô de cacho, é liberado É, hora de ativar e edivar Ativar tudo de mara que esse produto Tex tem Se você quer aquela definição maravilhosa e gold Está no caminho certo Destaque pro gold, viu? Sabe por quê? Porque esses cachos vão reluzir, refletir e brilhar Brilho é o que vem por aí Minha nova senhora, eu gosto de brilho Minha filha Então, bora lá, né? Como devo usar? Com cabelo limpo e úmido Aplico o ativador de cachos Definição é pra já Mexa, mexa uniformemente No comprimento e pontas Desembarasse os fios com um pente de dentes largos E em seguida amasse-os Iniciando o movimento das pontas até a raiz Repita o movimento quantas vezes for necessário Auxiliando a formação dos cachos A quantidade ideal Dependerá da quantidade de cabelo e do comprimento dos fios Não enxágua Dica Já que você adora colocar a mão na massa Experimente... Mão na massa Experimente e faça uma misturinha com geleia Show Freeze Da linha vinagre de maçã Misturinha com geleia Eu não uso pente Então vou usar a minha escovinha Que eu uso sempre há anos Misericórdia de guerra Gente, já tive várias E tem um monte de cabelo meu aqui, né? Vamos lá Vamos pra aplicação Vamos pra textura dele, ó Bem facinho Escorrega um pouco Ai, cheiro maravilhoso Vou enferrar aqui E vou passar na mecha Assim como vocês já conhecem a minha finalização, né gente? Então, bora lá Cabelo desembaraçado Agora eu vou fazer a minha finalização Como vocês já conhecem Bem preguiçosa Só pede mais um pouco Vou metendo o cabelo com os dedos Depois eu venho aqui da ponta pra raiz Só fazendo isso aqui Prontinho Daqui a pouco, quando meu cabelo secar Meu cabelo vai secar naturalmente, tá? Eu não seco o cabelo com Secador Então ele seca naturalmente Quando ele secar Eu venho aqui Mostrar pra vocês o resultado final E falar minhas considerações finais Mas minhas considerações iniciais Eu amei o cheiro Vocês viram que eu amei o cheiro Ele ajuda a desembaraçar o cabelo O cabelo fica bem soltinho Quer dizer Até agora está soltinho, né? Vamos ver quando secar E é isso Daqui a pouco eu volto com A minha opinião final sobre ele O que eu achei realmente Sobre você, vinagre de maçã É o queridinho por aí De muita gente que eu sei Então, peraí que eu já Ah! Resultado final pra vocês do cabelo Olha aí Ele está 100% seco Secado natural Eu já gravei milhões de vídeos hoje Então Ele está realmente seco Eu fiz a vinagre de maçã Era 8 e pouco da manhã Agora já são quase 2 horas da tarde Ó Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ele está Ó Gente Eu gostei Eu gostei É o meu preferido? Não é o meu preferido Prefiro aquele da Belly Rosa? Eu prefiro ele Mas Ele é muito bom também Ó Ó meu cabelo como está lindo Está lindo, está solto Está com definição Está com volume Olha isso Olha isso Está com tudo Porém a definição dele não é Não é preferível pra mim Do que a da Belly Mas é muito boa também Olha isso, gente Meu cabelo está lindo Está maravilhoso E eu sim recomendo pra vocês Se você nunca testou Teste É Quem tem cabelo parecido com o meu Vai gostar Claro, eu também gostei E É considerações finais Aprovado Vou usar até o final Obviamente Gostando ou não Eu sempre uso meus frutos Até o final Mas eu compraria novamente Se Tivesse a opção dele Eu compraria novamente Porque eu gostei muito Do resultado dele No meu cabelo E é isso O que vocês acharam Me conta aqui embaixo Se vocês gostaram também Se vocês já usaram E tal Tudo isso Toda essa Procurecia E este foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Beijo Tchau 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 Tchau